Olá pessoal, bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje o vídeo vai ser sobre, eu não lembro o nome da moça que mandou, gente, desculpa, mas ela queria saber mais, ela queria saber, aliás, como que ela faz pra diminuir um pouco as dores da artrite reumatoide. E nesse vídeo eu vou dar uma dica de que eu faço e tá diminuindo minhas dores e continuo com as mãos bem inflamadas, mas pelo menos a minha qualidade de vida melhorou muito com essas dicas. Então assista o vídeo aí, como diminuir as dores da artrite reumatoide. E eu volto no final do vídeo pra gente conversar mais. Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Vamos aqui com umas quatro dicasinhas que você pode estar pondo em prática, que vai ajudar muito a aliviar aí a dor nas articulações e você ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Lembrando sempre que ela não vai substituir aí os seus medicamentos e você deve estar falando pro seu médico em relação a essas mudanças aí, tá bom? Primeiramente, a alimentação. O que você come pode ter uma conexão direta com o alívio da dor nas articulações. Muitas pesquisas foram feitas e após uma dieta anti-inflamatória baseada em vegetais aí, que enfatiza os alimentos, os integrais não processados, pode ajudar a aliviar a inflamação articular da artrite, reduzindo assim a rigidez e a dor. Esse tipo de alimentação e de dieta também pode ajudar a controlar o seu peso, reduzir o seu estresse no seu quadril e nas outras articulações. Alguns exemplos de alimentos incluídos aí nessa dieta, você pode estar utilizando as frutas, as folhas verdes, as nozes, grãos integrais e chá verde. Esses alimentos são ricos em antioxidantes que impedem aí certas reações químicas no corpo e pode levar ao dano das células e dos tecidos. Agora vamos falar dos suplementos. Além de uma alimentação balanceada, tomar alguns suplementos aí pode ajudar a reduzir a dor da artrite. Tem a vitamina D, o ômega 3 e a curcumina, que são alguns exemplos que contribuem aí para a redução da dor relacionada, óbvio, à artrite. É importante também, gente, falar sempre com o seu médico, certificando que não vai interferir na sua saúde e nos seus medicamentos, tá? Por favor. Tudo que eu passar aqui, você vai falar com o seu médico e pedir a orientação dele, tá bom? A próxima dica é procurar fazer atividades físicas, gente. Isso é muito importante. Os exercícios vão ajudar a reduzir a dor nas articulações, vai melhorar a artrite e geralmente muito rápido em algumas pessoas. Ele vai ajudar a liberar hormônios, principalmente da endorfina, e também pode ajudar aí você a se sentir mais relaxado, vai melhorar a sua concentração, fazer pequenas caminhadas e alongamentos vai ser essencial para manter você ativo, vai diminuir a intensidade da sua dor, tá bom? E sempre fazendo assim gradativamente, de acordo com o seu limite. Mas você vai falar assim, ah, Renata, mas eu tenho muita dor, muito cansaço, não vou conseguir. Começa devagarzinho, gente. Dá uma voltinha até a esquina de casa, faz um alongamento leve, vai adaptando o seu corpo a essa atividade. Aí você vai aumentando gradativamente. Com o passar do tempo, você nem vai sentir os exercícios que você está fazendo, tá bom? Lembrando sempre, sempre estar passando isso para o seu médico, para um profissional, para que ele possa estar avaliando você, tá bom? Mais outra dicasinha que eu vou dar é a terapia de calor ou de gelo, gente. É o famoso aquecimento que você põe diretamente na articulação. Aquecimento ou congelamento da articulação dolorida é uma maneira muito fácil e prática de aliviar essas dores. É um tratamento que não vai melhorar a sua condição articular, mas ele vai aliviar muito a dor e fazer com que você se sinta mais confortável. O calor, ele vai ajudar a aliviar a rigidez muscular e articular. Vai aquecer articulações antes de qualquer atividade que você possa fazer. A terapia fria vai ajudar você a reduzir a inflamação, o inchaço e a dor nas articulações. Você também pode aquecer e congelar alternadamente. Por exemplo, você pode usar a terapia de calor pela manhã para poder soltar a articulação rígida, né? E usar a terapia fria para reduzir o inchaço após você fazer um exercício igual esse que eu passei agora, que eu falei agora, ou no final do dia, quando a gente está muito mais cansada, muito mais dolorida. É uma ótima alternativa aí para você, tá bom? Essa é a dica que eu passo para você. Espero muito que ajude aí você agregar junto à sua medicação, junto às orientações que o seu médico passar, tá bom, gente? Espero muito poder ter ajudado. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! O que vocês mandaram, o que vocês colocaram aqui no último vídeo. E eu estou dando uma olhadinha aqui nos comentários. E aí, gostaram do vídeo? Conseguiu aí tirar alguma dúvida? Vai pôr em prática? Coloque em prática, eu tenho certeza que vai ajudar bastante aí. Vai amenizar as suas dores. Lembrando sempre, gente, que você tem que passar isso para o seu médico. Eu estou querendo fazer isso, isso que eu vi lá na internet, falando sobre isso, isso. O que o senhor acha? Eu posso estar fazendo? Então, não vai fazer, gente, sem antes pedir a orientação do seu médico, tá bom? Ai, 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 tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando sempre, gente, compartilha, dá o seu like. Se você assistiu o vídeo, mas não é inscrito, se inscreva. Vai ajudar muito a divulgar o canal. E para outras pessoas que têm artrite ou outras doenças autoimunes, possam encontrar o canal. Também está aí, tirando as suas dúvidas e compartilhando com a gente também mais informações. Porque aqui é um ajudando o outro, tá bom? Outra coisa também que eu queria falar para vocês, vai ajudar muito, vocês deixarem a opinião de vocês, os comentários abaixo do vídeo, o que vocês acham. Ou se você quer algum vídeo, se tem alguma dúvida, ou quer um vídeo mais detalhado, ou quer compartilhar alguma coisa relacionada à sua doença autoimune. Olha, Renata, aconteceu isso, isso, nossa, eu tô assim, nossa, eu já contei isso com você? Ou, porque assim, gente, outras pessoas que vão estar vendo o vídeo, vão estar vendo os comentários, elas possam aí estar dando uma olhada e também compartilhando e também aí dividindo experiências assim como você. Tá bom? Bom, vou mandar um primeiro beijo aqui, um abraço para a Pathy Costa. Beijo, Pathy. Tá tudo bem? Você tá falando aqui que o seu quadril anda doendo muito e às vezes você não consegue nem ficar de pé. Pois os seus pés estão inflamados também. Ô, Pathy, melhoras aí para você. Olha, teve uma época que eu também estava com meus pés muito inflamados. Eu não conseguia andar muito, não conseguia ficar muito tempo de pé também, viu? E a melhor coisa é o repouso, é continuar com suas medicações que o seu médico passou. E é isso, meu amor. Que Deus abençoe você, melhora, tá, Pathy? Beijo. Filha do rei. Oi, filha do rei. Está tudo bem com você? Ela falou aqui, olha, já pesquisei, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Beijos. Do que, meu amor? Ai, eu tô tão perdida, gente. Depois você me fala do que que é. Beijo, filha do rei. Tá legal, já melhorou? Melhorou do dodói? Está tudo bem? Espero que sim. Beijo para você. O nosso diário falou aqui, olha, eu não sei porque meu braço tá inchado e fica doendo demais. Depois ele desincha e incha de novo. Tá mais com um ano que eu tô com esse problema. Mas você já passou com um especialista pra saber em relação ao porquê dele tá inchando, desinchando nessa intensidade toda, menina? Nossa, nosso diário, beijo pra você tomar e que você tenha melhorado. Depois você posta aqui pra gente nos comentários se você foi, como que você tá. Tá bom? Fica com Deus. O Daí Fernandes, abraço. O Daí, ele falou, é complicado. Um exame meu de fator hematóide deu positivo e outra época deu negativo. Acontece. Infelizmente, acontece, tá? Abraço pra você, O Daí. Amarília Dantas. Essa doença pode aposentar? Pode. Eu sou a prova viva disso, gente. Ralei, ó. Ralei, mas eu sou. Tá? Conheço muitas pessoas também que são. Mas assim, agora com essa nova lei da Previdência, essa nova reforma, né? Entre aspas, me aspas. Essa nova reforma aí é meio complicado. Mas eu consegui, sabe, muito sacrifício, ô Marília. Muito, muito. Várias vezes indefinido. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo um pouquinho mais detalhado. Mas pode sim, mas não desiste não, tá? Abraço. Abraço, Carlos Franças também. Tudo bem contigo, com a tua esposa? Tudo legal? Vamos ver aqui mais comentários, gente. Eu vou descendo aqui, pra mim tá dando uma olhada aqui. Ela, Adriana Loripi. Beijo, Adriana Loripi. Tudo bem contigo? Ela falou lá, Renata. O meu fator deu negativo, mas a avaliação é positiva. Estou usando o metotexato. É, acontece. É tanta confusão no nosso organismo. Uma hora dá positivo, outra hora dá negativo, outra hora dá não, sei lá o que mais, né? Tá tomando o metotexato, né? Ai, ele dá muito mal estar. Não passa tão mal, Adriana. Espero que seja tudo bem contigo agora, tá? Beijo pra você. A Marilene, a Marilene dos Santos. Bom, gente, tô lendo aqui. Marilene Santos. Beijo pra você, Marilene. Tudo bem com você? Deixa eu ver aqui o que ela tá falando aqui, gente. Pera aí. Boa noite, Renata. Boa noite. Como sempre, seus vídeos continuam sendo um sucesso. Cada dia aprendo coisas novas. Nossa, deixa eu abrir aqui, gente. Pera aí. Pera aí, gente. Agora eu abri aqui pra me ler tudinho aqui. Ela falou assim, olha. Como sempre, seus vídeos costumam sendo um sucesso. Ai, obrigada. Cada dia aprendo coisas novas. Olha isso, do exame de sangue da positivo, mesmo assim, a pessoa pode ter a doença. Muito interessante. Mas é. Mas é verdade. É verdade. Às vezes a pessoa tá com artrite, mas lá no exame dá negativo. Acontece muito. Ou vice-versa. Ou às vezes a pessoa dá positivo e ela tem a doença, vai fazendo tratamento. Aí daqui a pouco faz outra vez o exame e dá negativo. Pode acontecer, tá? Vou conversar com o meu médico sobre isso na minha próxima consulta. Isso mesmo. Porque eu tenho todos os sintomas e ele tinha descartado a artrite reumatóide no meu caso. E deu o diagnóstico de polimialgia reumática. Só que faz três meses de tratamento. Deixa eu descer mais aqui. E não tenho nenhuma melhora. Beijo, amiga com Deus. Beijos, Marilene. Nossa, mas é assim mesmo. A gente sofre tanto pra até ter o diagnóstico correto, né, Marilene? Nossa, é horrível. É horrível. Eu no começo, como eu falei pra vocês, eu comecei a sentir os sintomas em 2000. E aí eu fui pro médico e me passou só um remédio pra dor. Se eu não me lembro, na época acho que era analgésico. E aí eu fui pro diagnóstico cada um ano e um ano e meio depois. Já tava começando a avançar um pouquinho mais. Beijo pra você, tá, Marilene? Depois você conta pra gente aqui, tá, meu amor? A Clarice Cabral. Tudo bem, Clarice? Beijo pra você. Menina, fiquei preocupada com você ontem. Busquei teu vídeo e nada. Que bênção que você tá vendo. Ai, que gracinha, Clarice. Obrigada pelo carinho. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sou precarregada, né? Na época de férias, sabe como que é. Pensada, né? Minha sobrinha, como eu falei. E aí junta ela e a minha bênção. Beijo pra você. Obrigada pelo carinho, tá? Muito fofo, Clarice. Tá tudo bem com você? Espero que sim, hein? Vamos lá pra mais. A Dona Fran. Tudo bem, Dona Fran? Como a senhora tá? Espero que esteja tudo bem. Olá, Renata. Tudo bem com você, Flo? Ai, que fofa. Como sempre, estou aprendendo muito com você. Que Deus continue te dando sabedoria pra ver se quiser pra nós tanta coisa boa. É assim que a gente vai se cuidando melhor. Quanto a mim, estou indo pra um cardiologista, pois minha pressão vive auxiliando. Estou fazendo vários exames pra ver o que tá acontecendo. Beijos. Fique com Deus. Eu tava vendo aqui, que a Dona Fran, né? A Dona Fran Laurentino. Tava lendo melhor aqui. Dei uma pausa no vídeo pra me ler melhor aqui. A senhora tá indo no cardiologista. A pressão tá oscilando muito. A Dona Fran, tomar que a senhora melhore. Depois a senhora conta pra gente, tá? Beijo. Muito obrigada pelo carinho. A Lu. Ai, ô Lu. Tudo bem? Ela, boa noite, Renata. É que o médico que operou o meu pulso, ele disse que se ficasse tirando aquela bolinha do pulso, ele ficaria duro e sem movimento. A bolinha do pulso? Nossa, a bolinha assim. Essa bolinha? Do pulso? Então, como o meu corpo inteiro está assim, eu penso que secou todo o líquido sinuvial dele. Isso existe? Não tem como. Porque o líquido sinuvial é como se fosse um lubrificador dos seus músculos, das suas articulações. Precisa dele pra você se locomover, pra ele poder lubrificar. Você não consegue fazer mais as tarefas de casa. Fui diagnosticada com fibromialgia também, além da artrite toro negativa, artrose no joelho e quadril, ombro e coluna. Eu tomo vários medicamentos e não está resolvendo nada, amiga. Nossa, Lu. Então, Lu, não existe. Não tem como secar o líquido sinuvial. Você está perguntando, né? Eu penso que secou todo o líquido sinuvial dele. Você consegue movimentar o pulso ou não? Deixa eu ver aqui. Ele disse que se eu ficasse tirando aquela bolinha do pulso, ele ficaria duro e sem movimento. Ah, tá. No caso do pulso, né? Pode ser, ué. No caso do pulso. Nossa, Lu. Melhores, meu amor. Nossa, você toma muitos remédios e não está resolvendo. Tenta passar isso pro seu médico. Ou então, troca de remédios. Se você puder trocar uma segunda opinião. Meu amor, ajuda muito, tá? Lógico, deixa que seja um hematologista. Menina, melhor as mudas de a gente informada aqui, tá, meu amor? Beijo pra você. Vamos ver aqui mais. Deixa eu ver aqui, gente. Bom, gente. Deixa eu mandar um beijo pra filha do rei. Beijo, filha do rei. Ela mandou aqui, ó. Boa noite, amiga. Boa noite, meu amor. Ela, olha, o resultado do meu exame foi assim. A prova do latex fator hematóide foi de 16U.iML. Ah, então é como se você não tivesse. Tá saudável. Não sei o que é isso. O meu médico não me falou do que se trata isso. Você sabe? E a artrite que está presente no meu corpo é isso? Bom, pelo que você me passou aí, não consta a artrite, não. Tá super saudável. Vai ver por isso que ele não te falou nada. É bom estar fazendo uma contraprova, né? Mas você tem os sintomas? Como que é? Porque, pelo que eu tô vendo aqui, né? A prova do latex fator hematóide foi de 16U.iML, né, Mili? Tá bom. O resultado tá bom. Depois você me fala, tá? Não te falou nada a respeito do exame. Gente. Beijo pra você, filha do rei. Depois você me fala aqui, deixa aqui nos comentários. Se você tiver consulta mais recente, tenta perguntar pra ele. Aí tá, tá, tá normal. Tá saudável. Beijo pra você. Bom, fica com Deus. Deixa eu ver mais aqui. Mandar mais abraço pra mim. Encerrar o vídeo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu só... Mandar mais um abraço aqui pra encerrar o vídeo. A JR Móveis Ribamar 200 falou. Já tem cura pra artrite hematóide. Tomar vitamina D3 é... Ré. Não. Tomar vitamina D3 recomendado pelo médico do protocolo Coimbra. Só vê no YouTube. Eu já estou bem melhor. Ah, tá. Eu não fiz o vídeo relacionado aí com o protocolo Coimbra. É... Relacionado aí às doenças autoimunes que tem a deficiência da vitamina D. E onde esse tratamento eficaz aí chama protocolo Coimbra. Relacionado às vitaminas D. Ao tratamento das doenças autoimunes aí, tá? É... Eu ainda não fiz um vídeo especificando, comentando sobre isso. É bem interessante. Eu ainda não passei por isso ainda. Ainda não entrei nesse processo. Porque eu quero pesquisar bem detalhado. Mas que bom que você tá, ó. Bacana a dica aí pro pessoal. Tá bom? Beijo pra você. Eu vou procurar me informar mais. Mas pelas algumas pesquisas que eu andei fazendo. É muito positivo. Valeu a dica. Deixa eu ver. Só mais um abraço pra você, JR Imóveis. Com Deus. Sempre participando aqui, hein. Vamos lá. Muito bacana a sua dica. Fica aí pro pessoal ver. Deixa eu ver aqui. A Tati Ribeiro. Beijo, Tati. Tudo bem? Ela falou... Oi, Renata. Boa noite. Também tenho dores nos meus punhos. Sofro muito com essa dor. Faço fisioterapia e tomo anti-inflamatório. Ela tá falando em relação a outro vídeo também que eu postei. Esse vídeo tava... Guardado. Eu falei, já que na quarta-feira eu não postei, vou postar dois logo. Esse em relação a dor no punho. Deixa eu ver. Eu sofro muito com essa dor. Tá dando resultado, meu amor? Tomara que esteja dando resultado. Deixa aqui nos comentários pra gente. Beijo pra você. Melhoras aí. É horrível, gente. A gente, com dor no punho, ninguém faz nada. Vamos ver... Vamos ver mais... A gente, em relação a dor no punho, a nossa amiga comentou aí... É... Em relação a dor no punho, a Tati comentou... É... Eu... Tem época, assim... Que eu fico com muita dor no punho. Eu uso aquelas munhequeiras. Eu coloco, tá? Espera aí que eu vou dar uma pausa aqui. Vou pegar pra vocês verem qual que eu uso. Me ajuda muito. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês... Essa aqui, ó. Espera aí. Que eu tô segurando a câmera. Ó. Tá vendo? Você abre ela assim. Eu tenho da mão esquerda e da mão direita. Tão vendo? Ó. Vou tentar abrir ela aqui. Ela... Você coloca ela no punho. Eu vou colocar e vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Coloquei aqui meio improvisado. Só pra vocês terem uma noção... É... De como que é, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui de qualquer jeito. Só pra vocês entenderem como que é. Ele mobiliza o meu pulso. O meu punho. Mobiliza tudo. Ó. Eu tenho isso aqui da mão direita. E tenho da mão esquerda também. Tem épocas que eu uso. E eu tenho que usar as duas às vezes, sabe? Tô tirando aqui. Tô tirando aqui. Tô tirando o óculos pra tirar aqui. Bom, gente. É isso. Eu quero mandar um grande beijo pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Espero muito poder ajudar bastante vocês em relação às dúvidas que eu também tive e tenho em relação à artrite. É... Eu dou... Eu falo aqui as coisas... As situações que acontecem comigo. Que me ajudam bastante. As orientações. As minhas pesquisas. De uma maneira que eu consigo entender. Eu tenho certeza que vocês também conseguem. Vamos ajudar o canal a crescer. Vamos compartilhar. Quem tá... Se você conhece alguém que tem alguma doença autoimune. Alguma coisa relacionada. Mostra o canal. Vamos lá nas redes sociais. Ajuda bastante. Ajuda bastante o canal a ser encontrado no YouTube e no Google. Se você comentar. Se você dá joia. Se você também não gostar. Também pode dar o dislike. Não tem problema. Tá? Faz igual a nossa amiga aí. JTR Móveis. Que deu a dica aí. Do protocolo Coimbra. Eu vou procurar pesquisar mais. Porque é bem interessante. Realmente. Tem muita gente que tá se dando super bem com o protocolo Coimbra. Como eu já havia dito. É um protocolo aí relacionado às doenças autoimunes aí. Combatendo com a vitamina D. Porque as doenças autoimunes. Elas têm muita deficiência de vitamina D. Então esse protocolo Coimbra tem ajudado muita gente. Em relação às doenças autoimunes. Principalmente artrite. A fibromialgia. Aliás. Várias doenças autoimunes. E faz muito bem pra gente. Então eu vou procurar pesquisar mais a respeito. Que é bem interessante a matéria também. Tá bom gente? Obrigada. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de todos vocês. Obrigada por ajudar muito aí o canal. A gente se ajudar muito. Tá? Segunda-feira eu volto com mais vídeo. Um bom final de semana. Que Deus abençoe a sua casa. O seu lar. A sua vida. E você há de melhorar. Amanhã você vai amanhecer com menos dor. Se Deus quiser. Com mais bem estar. Muito mais disposição. Fiquem na paz de Deus. Um grande beijo pra todos vocês. Segunda-feira eu volto com mais artrite hematóide. Tá? Muito além das juntas. Aqui embaixo nas nossas redes sociais. Como sempre. Eu volto. Segunda-feira. Me aguarde. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí